Que isso aí, então, pra quem não acompanhou, rapaziada, essa aqui é a minha nova moto aí, vou até levantar aqui pra ficar mais mandraka, pra quem perdeu aí, postei os vídeos, acompanha aí. E, ô Gu, das carenadas, a ZX-10 foi sua primeira moto? Foi, de carenada foi. Você já gostava de carenada ou não? Sempre gostou mais? Não, eu sempre quis ter... Você é o Gu da FG-6, né, cara? Eu sempre quis ter moto carenada, só que eu sempre gostei só de BM, mano. Eu sempre quis, meu sonho era S1000. Sério mesmo? É, meu sonho era S1000, tá ligado? Não te vejo com S1000, te vejo com a ZX-10. É, então, aí, tipo, eu fui ver, só que eu gostava da S1000, a carenagem mais nova, que é a partir de 2015. Ah, tá, tá. Aí eu falei, puta, eu vou começar a procurar. Mano, é 65, 68. Falei, não, aí já fica... E é umas motos meio, não é, assim, meio bomba, assim, né? Você fica um pouco também com medo, né? É, você tem que tomar cuidado de quem você pegou, né? Porque o cara, né, se for uma... Você pega, você vai lá, troca o óleo, o filtro... Já era, essas motos aí é mó cheio de viadagem, né, mano? Essas motos tem muita viadagem, então... E aí eu queria a BM, aí falei, puta, tá muito caro, mano. Eu não vou, eu conseguiria ir pagando e tal. Eu falei, puta, mas eu não vou, mano, entrar numa dívida assim alta, não precisa. Eu posso esperar e comprar ela daqui dois, três anos, não vou morrer agora. E outra, uma mil é uma mil, é quase, tá ligado? Aí eu fui na loja, eu peguei e vi a ZX10, falei, pô, vou olhar com outros olhos essa moto aqui. Ah, eu sou suspeito. Aí eu achei a minha na Webmotors, mano. Sério mesmo? Aí eu consegui pagar ela mó barato. É, então, porque na real é o dono certo, né, mano? E Kawasaki, ela tem um preço bom, mano. Quando você vai comprar ela, você consegue, às vezes, pegar um preço bom, porque... É uma moto que, às vezes, você vende rápido, às vezes, você demora um pouco pra vender, porque é o comprador certo. É, mas assim, a Kawasaki, vai, vou colocar a ZX10 com a BM, com a S1000. É pau a pau. Mano, é pau a pau, só que, assim, a BM tem mais nome, por quê? Porque tá no nome da rapaziada, tipo, ah, S1000, S1000. A Kawasaki é mais moto. Só que se você colocar uma moto, vai, a BM, até 2015, 16, ali, com a minha ZX10... Mano, eu já dei pau, eu já dei pau na Bandeirantes. Eu já dei pau, mano. Mano, rapaziada, você sabe, ZX10... E na nossa moto, quem mexe é o Gordinho, né, mano? Oi, falando nisso, é aniversário do Gordinho hoje, hein? Ô, Gordinho, parabéns, hein, mano? Rapaziada, o Gordinho, pra quem não tá ligado, é o Viana Race, mano. É o cara que faz o mapa. Viana Racing. Ele que montou essa moto aqui, que vocês, mano, acompanham, que montou, pô, 100% das minhas motos aí, raras, salvo os casos que ele não mexeu nas minhas motos, tá ligado? Tão o Gordinho... A minha todas ele mexe, mano. Mano, rapaziada, quem tiver um tempinho, manda um parabéns lá pro Viana, ela comenta na foto dele, ô, Gordinho, parabéns, o Donas mandou parabéns, o Gu mandou um parabéns, grava aí essa parte do podcast, manda lá pra ele, enfim. Vamos fazer uma moral que o Gordinho... O Gordinho é agente boy, salve, mano. O Gordinho salva demais, hein, mano? Salva, salva. E ele resolve o problema, né? É o que eu falo, mano, é mecânico que... É assim, mano, o preço que ele falar é o preço que é mesmo. Só que ele vai resolver o problema do seu moto. Ele vai resolver. Entendeu? Ele não vai fazer gambiarra, o bagulho é bom, e o bagulho sai andando, o seu moto deve dar quanto? Tá dando quanto por hora? Não, o painel trave em 2,99. Não, mas tem... Quarta ela deve dar 2,99, né? Quinta e quarta, né? Mas tem vídeo... Tem até um vídeo que eu fiz aqui, eu tô dando 2,99 com ela, ainda tem acho que 3 mil giro pra abrir ainda. Não tem. Ainda tem uns 3 mil giro pra abrir. O Gordinho falou que deve estar dando uns 320. Dá. A minha ZX10 dava 2,99 de quarta pra quinta já, mano. Quinta marcha. O bagulho é um canhão muito grande, mano. Eu tava vendo hoje, rapaziada, que tive um tempinho aí, dá uma olhada lá. O Leandro Melo postou um vídeo testando a nova Fireblade, CBR1000. Mano, ele... Não sei o que que ele fez, mano. Mas a moto, ela dá 2,99 de quarta, todo original. Caramba. Todo original. Você viu... Aí ele tá com a quinta, ela não... Aí ele desliga uns bagulhos lá. Porque primeiro ele tá com a quinta, ela, tipo, desempenha um pouquinho. Aí tá com a sexta, a moto não cresce, mano. Tipo, a sexta marcha dela é morta. Aí ele, mano, a sexta marcha não tá crescendo. Aí o cara vai lá, faz algum bagulho, dá alguma desbloqueada. Mano, resumo. A moto dá 2,99 em quarta e acho que bateu 300 e... Puta, 20 e poucos. Assim, original a moto. Eu quero fazer um vídeo, só que a minha câmera tá zoada. Eu deixei cair na água e aí não tá funcionando o GPS dela. Certo. Pra ir acelerando e colocar no aplicativo da GoPro aquele velocímetro com o GPS. Porque aí vai mostrar além do painel. Mostra o real. É, mostra o real. Eu quero fazer esse daí. E a... Tem um trampo da Kawasaki que faz isso aí. Um bagulho que você põe na Kawasaki lá, um... Um velocímetrozinho pequenininho, o cara é, os caras colocam. Ah, as GoProzinha faz, mano. Faz? Faz. GoPro? É, você tem que ter o aplicativo dela no computador e você coloca o que você quiser. Velocímetro? É. Não coloca. Coloca. Sério? Eu posto 100 com você. Não, eu não quero postar 100, mas eu quero que você me mostre. Não, eu te mostro, mano. Ah, eu tenho a Hero 8. Faz isso? Faz, faz. A minha é a 6, Black. E faz. Só que a minha eu caí na água com ela, sem a tampinha lateral. Aí entrou água... Como que você fez isso? Eu esqueci. O bagulho é fua a prova d'água. Mas eu esqueci que tava... A gente não coloca o microfone? Coloca... Então a gente tira aquela tampa lateral. Não, então... Eu fui viajar e esqueci. Ah, pô, eu falei, ah, a prova d'água. Pum, mergulhei na piscina e desligou a câmera. Morreu pra sempre? Não, meu primo conseguiu salvar. Ele mexe com esses bagulhos. Não, tá boa. Zero, tá zero. Tá zero? A única coisa é que ela não tá funcionando o GPS. Que é o que eu queria, mas ela não funciona o GPS. Então não tá zero. Era assim, né? Zoou. Mano, o cara é besta. Ó, a minha GoPro que eu uso pra gravar a Motovlog é a Hero 4, mano. Tem uma ali, pô, ela grava bem de noite. Grava em 1080, 60 frames. Da hora. Igual, eu tenho a Hero 8, mas eu uso a Hero 8 mais pros vlogs. Eu acho que não fica tão atrás, mano. E os Motovlog também... Já tá cancelando já, o YouTube já tá zoando tudo. O conteúdo do Motovlog, a verdade é essa. Então, mano, vamos postando até onde dá, né? Vamos direcionando. Inclusive, rapaziada, se inscreve no canal do Mema Fita Podcast. Vai ter conteúdo no canal do Graupão X, Graupão. Ó, se inscreve no Mema Fita Podcast. O canal aqui tá na descrição do vídeo. E, mano, se inscreve lá. E, mano, se inscreve no canal.